A gente tem exaltações, mas isso é algo a mais, é uma questão de tempo, é sempre um grande problema, a gente já tem um grego. Professor, eu também não sei que a gente tem uma questão muito grande, não é? Ah! É que é? A gente vai vir a gente lá e pega a gente não vai vir a gente lá. Não. Vocês vão me sentir aqui. É que não tem isso aqui. Isso é isso. Isso é mesmo. Quem sei? É um interesse, não existe. Não existe. Não existe. Não existe. É um objeto ligado, tudo assim. É de uma vinha, um novo tipo de modem. Obrigado.